OUI! 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 Hoje a noite tem putaria, naminha ta fiada E pra completar vem car buceta premiada E pra completar vem car buceta premiada Minha marquinha ta em dia, meu moicano ta na régua Minha marquinha ta em dia, meu moicano ta na régua E pra completar botei um pinche na xerega E pra completar o tempo, pense na xereca E pra completar o tempo, pense na xereca Minha barquinha tá em dia, meu moicano tá na régua Minha barquinha tá em dia, meu moicano tá na régua E pra completar o tempo, pense na xereca Logo o médico revela que ele estava com depressão Se ele tá com depressão, na minha batida é um xarope Vai ser sequência de moicano no bigode Vai ser sequência de moicano no bigode Não posso capacete que lá vai petrar Ele se não é nem puxa, eu sou chora Hoje a noite tem putaria, a naninha tá afiada E pra completar o tempo, você tá premiada E pra completar, vem cá, você tá premiada Minha barquinha tá em dia, meu moicano tá na régua E pra completar, botei um pince na xereca E pra completar, botei um pince na xereca Minha barquinha tá em dia, meu moicano tá na régua Minha barquinha tá em dia, meu moicano tá na régua E pra completar, botei um pince na xereca Quando o médico revela que ele estava com depressão Se ele tá com depressão, na minha batida é um xarope Vai ser sequência de moicano no bigode Vai ser sequência de moicano de moicano de moicano de moicano no bigode Não posso capacete que lá vai petrar Ele se não é nem puxa, eu sou chora Vem de 4 por 48, minha favela vai tocar